a garbosa tá aí certo o morro tá ali olha o mole e eu vou tá ali eu tô pensando aqui não fazer não sei todo mundo quer ver o subir do morro né olha o morrer guerreiros tem que subir e desceu por ali certo sobe por cima do morro lá para o outro lado lá onde tá aqueles caminhões lá que eu mostrei agora em lá que esse caminhões beleza então vamos lá se preparar agora agora eu vou vou preparar aqui eu disse eu trouxe um outro celular ele vai gravar fazer uma tomada externa e vou fazer a interna da garbosa beleza vamos lá então o guerreiro vamos começar a tomada agora do teste mesmo que é isso que vocês querem ver né olha tem esse rastro aqui agora acabamos de conhecer o dono da cascalheira tem uma triton e veio aqui obviamente perguntar o que a gente tava fazendo falei não vamos fazer um vídeo comentou triton já deu um cartão da oficina ele falou não fiquem à vontade aí um senhor gente tem uma triton e fina demais e a placa da caminhão dele de indaial eu falei ó a minha caminhão era de indaial a placa beleza olha como é que ela tá branquinha agora olha aí vamos ver como é que ela fica depois aí guerreiros aquelas dicas que eu já dei para vocês em vídeo vai passar no off-road liga a roda livre que é o caso aqui não é para andar com a roda livre mas aqui você tem que pegar e ligar a roda livre que eu vou usar bem ali vai lá disse eu põe no lock olha aí lock dois dedos só né viu nada de alicate da boa revisão protocolo águia vamos lá de novo aqui desse lado coloca no lock aí show de bola muito bem guerreiros então eu vou fazer as tomadas internas e o disse eu fará as externas guerreiros guerreiros do BDA vocês estão me vendo aí no retrovisor da garbosa vamos começar agora o RTC brutal roda livre já está travada e vamos lá agora guerreiros começar a filmagem eu disse eu já está posicionado lá com outro celular certo já tem uma ré aqui vamos lá então começar o show aquilo aquilo que vocês queriam o morro ali onde seu lá ó deixa eu ver se eu pego ele aqui ó o fio o microfone sem fio não chegou ele vai chegar só no dia 20 tá vindo de fora do país então eu falei não vou esperar chegar não e vamos embora ó ó ó o morro aí ó ó o morro aqui olha o morro aí tá lá ele o sinal aí como sempre vamos começar quatro por 12 aqui ó óAh 4 por 2 ó ó e é ó ó ó o e o ô a e vou ver se eu consigo um braço que pegar o pneu traseira ali ó e lá Viu aí 4x2 aí, ó É, 4x2 não foi não, moçada Agora é a hora de usar a tração Desengata, vamos lá de novo Que é sempre bom dar aula de tração, né? Desengata, roda ali, vocês já acompanharam Está travada, certo? Está no lock Aqui vamos colocar o 4x4 Ligou a luzinha do painel 4WD bem no meio da tela aí, estão vendo? Beleza Vamos lá agora Que diferença, hein? Ó Ó 4x4 agora 4x4 agora 4x4 agora 4x4 agora Ah, você move. Ó, coloquei no 4x2 Já patinou, ó, tá vendo? 4x2 já patinou, ó Vamos lá de novo 4x4 Ó Opa Eita Não contávamos com isso, guerreiros Então eu posso desengatar de 4x4? Pode, ó Desengata Opa, bateu ali Ó lá, guerreiros Um buraco Esse buraco não tinha aí Esse buraco não tinha aí Esse buraco não tinha aqui, hein Olha aí E é fundo O cara deu uma conchada bem no nosso Pelo onde nós passava Tem uma pedra aqui, Diceu, ó Diceu tá doido pra gente Parar em algum lugar Você tá gravando deitado o celular, né? Tá bom Joga lá, não Isso Olha aí o Diceu Agarrado na orinha aí Pra ajeitar a cama Vamos ajeitar Guerreiro, nós temos que fazer o seguinte O caminhonete ia passar aqui, certo? Nós vamos ter que Passar por aqui, ó Uma roda bem em cima Vamos passar beirando o buraco aqui, Diceu E a outra roda vai passar bem ali, ó Aí depois ela já desce Eu acho que não Acho que nós vamos ter que fazer a curva aqui Pra gente passar lá, ó Pra gente sair lá, ó Vamos beirar aqui, Diceu Aí chegou aqui, nós já vira pra esquerda aqui Vamos lá, então Eu vou filmar de frente Isso, vai dando sinal aí Eu já vou Aqui nesse caso aqui Eu já vou entrar reduzido já Já vou pra reduzida É assim pra cá E assim pra cá Como é que é? Fala de... Vai lá Beleza, show de bola Vamos lá, Guerreiros Vocês vão acompanhar de frente aí O buraco Vamos lá Agora, como eu falei pra vocês Vamos meter a A reduzida Se a alavanquinha der uma travadinha Você pega e dá uma Rezinha Dá uma Vai pra frente e pra trás Se a alavanquinha travar Beleza? Então vamos lá, ó 4x4 Aqui Redução Reduzida Beleza? Primeirinha E o DC vai dando sinal E o DC vai dando sinal Rádio 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 E aqui que é esse caminete E aqui que é esse caminete plantava Olha lá Vamos ver o rastro aqui Olha, passamos por aqui Beleza? Então vocês estão vendo aí E a garbosa acho que como está molhado Não está seco como naqueles outros testes Não afundou aqui Olha a garbosa que não afunda Olha aí, não afundou Também Também Bom, não sei Agora eu não sei nem a explicação Como é que não afundou Aí, guerreiro, vocês viram agora aí? Deu uma afundadinha aqui Vamos engatar o 4x4 Hora do 4x4 Ó Desengata 4x4 Primeira Mamão com açúcar Agora vai no 4x4 Chega a levantar Mamão com açúcar Mamão com açúcar Vamos ver aqui na frente Vamos ver se for aqui Ó, vamos ver aqui Sobe lá em cima Deixa eu botar 4x2 Só para ver se ela vai ir Mamão com açúcar Vamos ver aqui Vamos ver aqui na frente Vamos ver esse morro aqui Ó, vamos ver aqui Deixa eu botar 4x2 Só para ver se ela vai ir Como é que ela se comporta Vamos lá Só ir e voltar mesmo Só para ir e nós volta Para trás Olha como é que a caminete sofre 4x2, ó Vamos agora meter o 4x4 aqui Já reduzida já Vamos lá Que diferença, hein Olha aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aí sim, ó Aí foi um degrau bruto E estamos descendo o morro Olha só Aí na descida todo santo ajuda Vamos lá, descendo o morro agora Olha só Que beleza, hein? Aí, guerreiros, vamos lá Usou a tração, certo? Aí você desengata Desengatou aqui, apagou a luz, dá uma resinha A roda ali vai ficar ligada Aqui que nós vamos dar uma volta ali Vamos lá, vamos lá do outro lado ali Vamos do outro lado ali, guerreiros, agora Tem barro aqui, pelo menos só um tapete Deixa eu ver se você não vem mais pra trás aí O carpete seu ali Ah, isso aqui tem que voltar pra frente Porque então pode ficar com o carro lá na frente, né? Deu? Isso, é sempre esse lado seu aí que gira mais Aqui? É Mas girou desse lado agora Não, a traseira aliás Ah, a traseira Deixa eu ver Ah, a frente foi esse lado Bom, deixa eu ver aqui, guerreiros Se tem um... Aqui antigamente tinha uma estrada Mas como eles estão manipulando Tem uma máquina aí na frente, ó Aí o que acontece? Eu quero ver se vai ter uma estrada pra nós andar aqui Guerreiros, estamos olhando aqui Mais um teste pra garbosa Olha ali Ela na máquina ali, ó E olha a altura ali desse morro aqui, ó Será que a gente sobe esse morro? Ou então desceu aí Olha só a altura daquele Obstáculo ali, ó Olha lá É alto Aí vai subir aqui Continua Sobe aqui Sobe lá E a gente manobra Pelo canto aqui, ó Sem ir na lavoura do homem ali Manobra aqueles milhos secos ali E volta de novo E desce aqui pelo mesmo lugar aqui Desce pelo mesmo lugar Vamos lá ver? Vamos fazer um teste ali? Vamos ver se a trota é bruta mesmo? Vamos fazer o seguinte Eu vou... Já vou entrar reduzido já Já vou entrar reduzida Não vou entrar brincando aqui não Nesse obstáculo aí Já vou entrar reduzindo já Beleza? Então vamos lá, então Vamos lá, guerreiros Teste brutal Tá tração agora, hein Teste brutal De baixo pra cima aqui Que você acha? Show de bola Vai lá Já vou entrar reduzido já Já vamos entrar reduzido aqui pra gente ver Carbosa Carbosa Cês viram aí? Certamente que sim Eita, pega... Vai lá no alto agora Vamos lá, olha aí Vai lá no alto lá agora Mas aí, como é que a sensação de subir aí já é off-road mesmo, né? Aí dá frio da barriga Aí tá frio da barriga Aqueles de off-road lá Já deve ter compartilhado a sensação do netão Essa não é pra meninos Não, aqui já começa... Isso é pra dor de meninos Aqui é brutal Vamos lá, vai lá no alto Vamos lá Vamos lá Onde você vai lá no alto lá agora, né? Olha aí, seu? Isso é o tomada externa, gente Olha aí, seu? Vai lá no alto lá agora Mas aí, como é que a sensação de subir aí já é off-road mesmo? Não, aí dá frio da barriga É? Aí dá frio da barriga Aqueles de off-road lá Já deve ter compartilhado a sensação do netão Essa não é pra meninos Não, aqui separando homens de meninos Aqui é brutal Rapaz, deu frio da barriga agora, hein, guerreiros? Deu frio da barriga Mas vamos lá Olha o de cima aí Vamos lá Aqui é mamão com açúcar Aqui eu vou subir 104 por 4 Rapaz Ó, desengata a tração Mas você não falou que podia deixar, Netão? Falei, mas eu não quero deixar Beleza Tá duro? Dá uma rézinha Ó Desengata Pronto Netão, deu um soquinho, deu É assim mesmo Olha aí Rapaz Dirceu Olha isso, cara Guerreiros, olha isso aqui Olha da onde a gente subiu ali, ó Olha lá Vocês viram, tava lá Foi aqui Subiu esse muro aí Subiu essa parede aí E aqui já virou jardim da infância já Aqui já é mamão com açúcar já Aqui já não conta mais Aqui não tem Não tem Não falaram que Rai Lú que sobe parede Não é uma parede Mas é morro Tá comprovado Olha aí Guerreiros Não sei se no vídeo Vocês vão conseguir dar uma olhada Na ingrimidade O quão íngreme É aquele morro ali Rapaz, mas dá um hielo, hein Na hora que tá no topo Na hora que ela Embica pra cima Você não vê mais nada Você só vê o Só vê o criador Rapaz, você não vê mais nada Você olha os dois lados Nada quando embica Rapaz Olha ela aí Rapaz Aí, Stima Você não falou que era pra Pra glisse zumbi? Olha o preparo aí Que tá top Só quatro por dois, hein Aqui que é molezinha Aqui é um morrinho É uma lavoura de soja Aqui É que tem extração Só quatro por dois Só quatro por dois Viu, Dimas? Só quatro por dois Viu, Dimas? Viu, Dimas? Viu, Dimas? Viu. 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 Guilherme Guerreiros, deixa eu mostrar pra vocês aqui a sensação que eu falei pra vocês Quando vocês estão no alto, dá pra ver nada Vocês estão vendo aí, que eu não estou vendo o piso? Não estou vendo nada Estou vendo aqui, olha aí Mas ó, sensação dentro da caminhonete aqui Olha aí Olha aí, rapaz, olha só Agora o tio vai parar de filmar e vai tirar uma foto, olha lá Estão vendo? Olha isso aqui, guerreiros Eu não sei se eu consigo virar o celular Deixa eu ver se eu consigo aqui, olha o que eu vou fazer E filmar de lá pra cá Não sei se vai dar certo Olha aí Olha só O freio também está bom da garbosa, estou segurando só no freio Que beleza, hein Guerreiros, deu certo essa tomada aqui com o celular, né? Então vamos lá, então Descida também, todo santo ajuda, mas tem que descer com prudência Sempre, ó Off-road é outro Olha aí Olha só Beleza? Você tem que Fazer tudo Ó Olha lá Ó Pra trás não foi não Deixa eu ver aqui Reduzida Pra trás vai que é uma beleza Disse, ó A prova pra minha caminhonete ali Vem pra mim ela descer mais reto possível Ó Descida Sempre desce caminhonete o mais reto possível Nada de fazer curva em descida, tá? Nada de fazer curva em descida, beleza? Eu vou reduzir ela aqui pra ela ir bem devagar Olha lá O Disseu é manobrista Olha aí, Guerreiros Dá uma olhada na inclinação desse morro aqui Vocês estão vendo a inclinação desse morro? Eu estou tentando Eu tenho que me segurar no volante pra não que ir pra frente Vocês estão vendo aí? Olha Não O Disseu está filmando ali Rapaz Olha aí É incrível Eu estou segurando Pra não Se não eu caio dentro da caminhonete Eu caio pra fora E rolando pra frente aí Guerreiros Que teste sobrenatural esse, hein? Esse aqui foi teste Brutal, não foi? Netão, será que ela sobe de ré aí? Sobe, quer ver? Ó, vou digatar ré, ó Ó Olha lá Olha lá Olha aí, ó Viu que ela sobe de ré? Olha só Beleza? Vamos lá, né? Vamos lá, né? Vamos lá, então, ó Beleza? Vamos aqui Fazer tudo, ó Olha lá Olha lá Oi Oi Rapaz Olha aí Olha aí Olha aí Estou segurando Pra não 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 Guerreiros Que teste Sobrenatural esse, hein? Esse aqui foi teste Vocês viram aí? Eu disse que eu tava bem na frente Aquela hora que eu falei Isso é engraçado O disse que eu tava bem na frente ali, ó Ele tá Ele é o Ele é o nosso fotógrafo Ele tava tirando foto Tirando, fazendo os vídeos Tomadas externas ali Beleza, guerreiros? Olha aí Garbosa RTC Esse aqui é pra vocês Viralizar, hein? Esse vídeo aqui Tinha que bater um milhão de views, hein? Esse vídeo Tinha que ser o vídeo Que vai inaugurar um milhão de views no canal Não tinha, não? Fala a verdade Vou botar foto aí na aba comunidade Pra vocês ficarem Estasiados aí Com as fotos da garbosa Chique show Sensacional O disse eu tava vendo foto agora Vamos lá Olha, não vou sair da garbosa não, né? Eu podia parar ela aqui E ver como é que ela tá Ou podia parar ela aqui Deixa eu ver Parei Vamos ver se ela Tranquilo Opa Vocês viram aí como é que a porta Deu um golpe no celular? Vocês viram aí, guerreiros? Vocês tão vendo aí? Olha isso aqui Olha o pneu O que que é isso, rapaz? Tá gravando aí? Confere pra mim aí Tá no meio aqui Não dá pra ver Tem uma bolinha vermelha piscando aqui Olha por aqui, ó Vem aqui assim, ó Uma bolinha Deixa eu ver se tá gravando aqui Ih, não dá pra ver mesmo não Tá no escuro aqui Mas deve tá com a luz acesa aí É, deve tá sim Então, guerreiros Espero que esteja gravando aqui Acho que eu vou Quem tá no pau da selfie aqui Olha aí, guerreiros Dá uma olhada, garbosa Como é que tá Deixa eu virar esse celular Pera lá Vamos garantir o leite das crianças? Tava filmando Ainda bem Mas olha aí, guerreiros Olha só Esse vídeo aqui Tinha que ser de um milhão de views, né, cara Esse vídeo, né Tinha que bater um milhão, né Caramba, velho Que isso Olha aí E o mais impressionante A garbosa subiu A garbosa subiu aí Misericórdia Olha aí o que eu fiz na bichinha, meus filhos Testada e aprovada agora Serviço protocolo águia aí, guerreiros Off-road total Off-road total Off-road total